Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que deixa muito like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito, que galera, a gente tá chegando aos 19 mil inscritos. Mas é isso mano, um decadinho dado, você se inscrever no canal, deixar o like e ativa o sininho também que tá em algum lugar aqui do lado desse botãozinho que se chama like, e vocês não vão se arrepender mano, e vai assistir os outros 1200 vídeos que tem no canal, e é isso mano, dado este mega recadinho, eu vou contar o dia que eu assisti Invocação do Mal 3. Lembrando que saiu uma coisa parecida no canal de vlogs, mas tem umas partes extra mano, então vai ver o canal de vlogs, tá na descrição aqui, vocês não vão se arrepender, beleza? É vlog todo dia. Dado esse recadinho, eu tô arrotando aqui, meu Deus do céu. Gente, tudo começou, a história começou, quando o mozão falou, nossa, vamos assistir Invocação do Mal 3, ele vai estrear nos cinemas. Eu falei, tá bom amor, vamos assistir sim, vamos assistir, quando é que estreia? Dia 3 estreia o filme, é maravilhoso, então hoje a gente vai assistir Invocação do Mal 1, e eu falei, puta que... Vamos assistir então, vamos assistir a gente, vamos assistir 1, depois do outro dia a gente já assiste o 2, daí, sábado que a gente vai no cinema, a gente já assiste o 3, e é nóis. Cara, a gente começou a assistir 1, parei na metade, falei, tô cagado de medo, falei pro mozão, tô cagado de medo, vamos trocar, vamos botar aqui qualquer coisa alegre na TV, e é isso mano. Gente, nesse dia, que foi uma segunda, ou melhor, foi domingo, segunda-feira de noite, daí de madrugada, 3 horas da manhã no filme, 1, Invocação do Mal 1, 3 horas da manhã acontecem os bagulhos do capeta. Só pra quem não sabe, mano, os capetas saem 3 horas da manhã, e adivinha o horário que eu acordei, 3 e 34 da manhã. Mano, eu tinha desligado a TV, desligado coisa, do nada, do nada, 3 e 34 eu acordo com o ar fazendo barulho, sabe quando ele liga e não liga? Só faz barulho, pii, foi esse barulho, só que foi 3 barulhos ao mesmo tempo, a TV ligando, o bagulho da TV Box ligando, e o ar ligando. E eu acordei assim assustado, eu falei, caralho, que porra foi essa mano, o bagulho ligou, eu peguei o telefone assim, 3 e 34, e eu falei, amor, a TV e o bagulho ligou, amor. Eu apavorado, e as duas horas, eu falei, hum, dormindo, tá, foda-se. Mano, eu me caguei de merda, mano, eu tava com a bexiga estourando, eu juro pra vocês, eu tava com a bexiga estourando, eu não consegui, mano, eu não falei, olha, eu mijo aqui na cama, foda-se, eu não vou levantar, mano. Então, segunda-feira começou assim, mano, olha que maravilha, né? Então, a gente acabou de ver na quarta-feira o filme. A gente falou, vamos acabar de ver essa bosta, graças a Deus, nessa madrugada não aconteceu nada, 3 horas da manhã. Sexta-feira, mozão, essa sexta aqui, mozão veio aqui, a gente assistiu 2, né? Ela falou que tinha assistido 2 nessa semana, né? Mas eu falei que eu não tinha assistido, então vamos assistir de novo. Cara, eu não lembrava que o 2 era a coisa mais assustadoramente, assustadora dos últimos tempos. Eu falei, caraca, mano, como a Duda tinha assistido e ela tinha trabalhado também, ela foi dormir, mano. Ela tava dormindo, tipo, e eu tava ali assistindo assim, ó. Só com o olhinho de fora, só com o olhinho de fora e a coberta aqui, ó. Mano, que coisa bizarra, mano, o bagulho é assustador, mano. Eu não lembrava que era tão assustador, velho. O 2 é da família lá do... Nossa Senhora da Freira, tá ligado? Tem aquela parte da Freira que a Freira pega o quadro e vai correndo assim. Eu falei, puta que pariu. E tem um bagulho, nesses filmes de terror... Bom, vocês vão concordar comigo agora. Principalmente da franquia Invocação no Mal, Annabelle, etc. Tem um bagulho que eles fazem pra te deixar com mais medo ainda. Que é o quê? Eles botam os personagens, né? As pessoas falando... Eles cochicham, mano. Eles botam o áudio das pessoas conversando super baixo. Ou seja, onde as pessoas tão falando, tipo... E daí na hora de fazer os barulhos da casa, eles fazem o barulho assim, ó. Eles fazem uns barulhos assim, tipo... Mano, é bizarro. Porque daí, tipo, tu aumenta o volume. Tipo, fala... Nossa, tá muito baixo o áudio, né? Não tô escutando essas pessoas falarem. Tu aumenta o volume. Aí tu consegue... Beleza, tá? O volume tá bom. Dá pra ouvir eles falar. Dá pra ouvir o que eles falam. Só que daí na hora dos barulhos, que eles já botam lá em cima... Tu se desespera, mano. A Duda tava dormindo aqui. Tanto é que ela acordou duas vezes por causa do barulho. Começou a bater as coisas. Bater as coisas no filme. E daí começou a cair as coisas. E daí a Duda levantou assim. Acordou. Meu Deus, o que que tá acontecendo? E eu levantava pra baixar o volume. Só que daí eu não conseguia ouvir a fala. Daí eu aumentava o volume. Daí quando começava a gritaria, eu ia lá, baixava o volume. E mano, fora. Eu não vou ouvir mais nada. Só baixei o volume. Chegou uma parte do filme que eu desisti, mano. No finalzinho eu falei. Não, tô cagada de medo. Duda tá dormindo. Minha bexiga já tá estourando. Preciso dormir. Daí eu liguei todas as luzes da casa, tá ligado? Pra ir no banheiro mijar. E apaguei a luz e saí correndo, tá ligado? Aquela velha tática, né? Apaga a luz e sai correndo. Que daí ninguém consegue te pegar. Enfim, mano. Eu nem contei do filme 3 ainda, né? Essa é a parte agora. Se tu não quer receber nenhum spoiler. Eu vou tentar não dar nenhum spoiler, tá gente? Mas se tu não assistiu Invocação do Mal 3. Talvez eu fale alguma coisa sem querer. Então, deixa o like e sai do vídeo, tá? Mas eu avisei. Vai ter um spoilerzinho, talvez. Enfim. Então, no sábado, a gente foi no cinema. A gente tinha marcado lá de comprei online e tudo mais. Com as recomendações do Ministério da Saúde, tá bom? Enfim. O negócio é o seguinte. No filme. Começa já com um exorcismo, mano. Começa assim. A criança tá com capeta. Eles começam. Chama o padre. Chama não sei o que. A família lá em cima da mesa. Pega a criança. Joga a criança. A criança começa a se retorcer. Que medo do Garay, mano. Meu Deus. Eu já comecei assim, mano. O filme já começou assim. Imagina como é que vai ser o resto, né? Tudo tá safe. Beleza. Assistimos lá. Comendo pipoquinha aqui, ó. Tentando olhar pra qualquer lado. Assim, aquele barulho da gritaria da criança. A criança falando com a voz lá do coisa ruim. E meu Deus do céu, gente. Meu Deus do céu. E daí a Duda olhando pra mim. Olhando pra Duda assim. Meu Deus do céu. O que que tá acontecendo? Eu já tava lá rezando quase, mano, na sessão. Daí, mano. Daí, beleza. O guri, o mais jovem marido. O melhor. Namorado da guria. Irmão da guria. Daí pega ele. Vem pra mim. Não sei o quê. Daí o bagulho para. E o Eddie tem uma parada cardíaca. Meu Deus do céu, velho. O bagulho dá um plot twist. Mano, mas invocação no mal. Esse é mais um... Uma pegada diferente das outras. Mas dá medo. Igual. Até me afoguei. É uma pegada mais investigativa, tá ligado? Uma pegada... Eu vou até... Mano, tô morrendo de medo. Eu vou acender a luz aqui. Foda-se. Foda-se. Tô com medo. Eu admito. Mas uma pegada mais... Nossa, chegou a dar a estourar, né? É uma pegada mais investigativa, mano. Como assim? É uma pegada mais, tipo... Temos que descobrir o... Temos que salvar o menino. Porque, tipo, daí ele... Depois disso ele pegou o bagulho. Coisa ruim pra ele. E ele meio que teve que... Ele foi preso, né? Porque matou uma pessoa. Mas ele soube... Soube possessão demoníaca, tá? Daí meio que a história se baseia na Ed e no... No Ed e na Lorraine. Tendo que provar que o demônio existe, que ele foi possuído pra matar a pessoa. Que não era ele. Senão ele ia pra pena de morte. Então, né? Eles precisam fazer um outro caso lá e tal. Daí eles precisam... Acham um outro caso parecido e falam... Nossa, esse caso é igual esse. Então, nossa, a gente achou um bagulho na floresta que é igual aquele bagulho. Vamos falar com o delegado. Mano, chega lá o delegado. Ele fala, tipo, nossa, beleza e tal. Eu quero que vocês me ajudem. Mas aí o Ed e a Lorraine falam... Não, mas eu quero que você também nos ajude. Ele fala... Não, aqui não. Não vou ajudar ninguém, não. Daí ele fala... Não, mas a gente quer... Vamos fazer um acordo, então. Ele chega, bota três objetos. Um, dois, três. E fala pra Lorraine. Uma é uma faca de cozinha. Uma é a faca da minha marmita. E outra é a faca que matou... Strangles, Strangles, Strangles. Você tem que acertar a faca que matou o Strangles, Strangles, Strangles. Senão a gente não vai te ajudar. E aí o Ed já começa... Meu Deus, eu não vou selecionar ninguém. Minha mulher não é o circo dos horrores. Daí a Lorraine com toda a classe faz assim, ó. Essa. Daí os policiais estavam vendo num vídeo assim. Ficou tipo... Uns tinham até apostado. Daí ficou engraçado. Tipo, dar um dinheiro pro outro. Porque tipo, eles perderam a aposta. E o policial perdeu. A Lorraine acertou a faca, tá ligado? Ela usou a mediunidade dela pra achar a faca certa. Bom... Gente... Eu tô dando algum resumo, tipo, super resumidamente, tá? Mas eu não tô dando spoiler direto do filme. Mas o negócio do filme... É que não é aqueles filmes tipo 1 e 2. Que tu chega na casa... O capeta tá lá na casa. Não. Alguém mandou o capeta, tá ligado? Por isso que é a ordem do debódio, tá ligado? Então, o filme meio que é com bruxarias agora, mano. O bagulho mudou. Agora a pessoa faz a bruxaria lá e te manda o bagulho. Então, eles têm que agora achar a mulher que tá fazendo isso. Ou a pessoa, o homem que tá fazendo isso. A criança, adolescente, o idoso. Que tá fazendo essa malemolência do moleque doido aí pra pessoa, tá ligado? Então... Eles estão correndo contra o tempo. Porque o cara vai ser morto. Vai ser condenado à prisão perpétria. Eles precisam provar o negócio, mano. Dar um plot twist do garalho. E mais... Enfim, mano. Eu não vou falar mais nada. Mas é um filme investigativo que dá medo. Muito medo, por sinal. Nas cenas, assim. Que, meu Deus, mano. Eu tô louco pra Invocação do Mal 4. Pelo amor de Deus. Tem que ter. O Homem Torto também. Enfim, gente. Mozão e eu, a gente viu. Ficou de boas. A gente achou esse filme sensacional. Então, era isso. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o dia que eu assisti Invocação do Mal 3. Talvez eu tenha falado um pouco mais. Eu tentei não dar spoiler. Eu acho que eu não dei. Mas tudo bem. Então, deixa muito like. Valeu, falows e fui.